A Deus, a honra e a glória, e a todos que nos assistem, a paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos e amados, é mais uma vez, é mais uma oportunidade, e aqui nós estamos para anunciar as boas novas de salvação. Esta missão, este chamado, que foi o chamado que tive para levar o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo carinho da audiência de todos vocês, que nos dão o privilégio de assistir este programa, Loucos por Cristo. É uma imensa satisfação trazer o Evangelho a vocês que estão nos assistindo neste momento com tanta atenção. Eu quero falar a vocês que eu, como pregador do Evangelho, é notório falar isso, porque muitas das pessoas costumam dizer, é mais um pregador que está pregando por dinheiro. Tem muitas pessoas que levam para este lado, mas para um desencargo de consciência, eu quero dizer a todos vocês, que tenho a minha atividade profissional, e eu trabalho e tenho o meu salário. Não é do Evangelho. O Evangelho, para mim, é uma satisfação pregar, porque tive um chamado. Mas eu não tenho remuneração para pregar o Evangelho. Eu prego, porque tenho um chamado de Cristo. E a minha satisfação é dar o meu trabalho voluntário, sem fins lucrativos. Gostaria de deixar muito notório para todos os nossos telespectadores. Quero falar mais. Quero falar que, neste momento, eu irei falar de uma mulher, chamada Ana, a qual tinha uma aflição muito grande na sua vida. Uma mulher que era casada com Alcana, um homem que tinha duas mulheres. Ele tinha Ana e tinha a outra mulher. E ela não tinha filho. E Penina, a outra mulher, ela tinha filho e deu filhos a Alcana. E por isso, a mulher estéreo, perante a sociedade, ela era discriminada. Agora imagine, Deus tinha um projeto na vida de Ana. Mas ela era, muitas das vezes, ridicularizada, no meio da multidão. Muita gente mangava de Ana. Muita gente fazia chacota com Ana, porque ela era estéreo. Mas ela acreditava no Deus Todo-Poderoso. No Deus das causas impossíveis. Eu não sei, dileto, qual é o teu problema que tu estás passando agora. Eu não sei a situação de dificuldade que tu estás passando diante de Deus. Mas eu quero dizer a você, que Deus é Deus das causas impossíveis. Ele pode e quer resolver o teu problema. Se o teu problema é financeiro, se o teu problema é familiar, se o teu problema é espiritual. Não sei qual seria o seu problema, mas eu quero dizer, eu quero apresentar Deus que resolve o meu e o seu problema. Basta tão somente você confiar. Eu vou ler uma parte da Bíblia, desta mulher que sofria tanto e que chorava e que acreditava que Deus iria dar um filho a ela. Para calar a boca daquelas pessoas que murmuravam contra ela. Que falavam coisas desagradáveis contra aquela humilde senhora. Mas ela disse, Senhor, eu entrego a minha vida das tuas mãos. Eu vou fazer um voto a ti e tu vais me honrar, tu vais me dar um filho. Eu vou ler aqui algo com respeito a esta mulher para todos vocês. Eu vou ler no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo primeiro, que está escrito no versículo nove em diante. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim se lembrares e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem. Ao Senhor o darei todos os dias na sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Portanto, Ana, no seu coração falava só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. Disse-lhe Eli, até quando estarás tua embriagada? Ana, aparta-te de ti o teu vinho. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não tenho nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então, respondeu Eli, vai em paz e o Deus de Israel, que conceda a petição que ele fizeste. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos, assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e deram, e adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram, voltaram e chegaram de madrugada, na sua casa em Ramá. E Alcana conheceu a sua mulher e o Senhor se lembrou dela. Olá, meus queridos e amados irmãos, todos os que nos assistem neste momento. Eu quero ressaltar a todos vocês, que nada é impossível aos olhos do Senhor. Nós vemos esta mulher, o tanto que ela sofreu e se afadigou porque não tinha um filho. E fez um voto ao Senhor, ao ponto do sacerdote é encontrar nela uma afeição de que estava tão triste que estaria embriagada. Mas ela disse, meu Senhor, a tua serva não está embriagada. Ela está se derramando na presença do Senhor para obter um filho. E assim sucedeu. Ana teve um filho chamado Samuel. E no próximo programa, eu vou dar sequência a esta mensagem sobre Samuel, o filho desta mulher que Deus deu a ela. Este filho, que mais tarde vocês vão ver o que ele foi em Israel. Neste momento, eu agradeço a audiência de todos vocês. E digo agora, que deixe todos embaraço e acredite no Senhor. Uma causa impossível que você está atravessando, faça que nem Ana. Dobre o seu joelho, ore para que todos possam alcançar vitória. Meu muito obrigado e até o próximo programa.